Fala gurizada, fala gurizada, tudo bem, tudo certo, vambora, hora da atualização das informações do Internacional, vem com o baldaço, vem com o baldacinho que tem muita coisa importante a partir de agora. É aquele momento de reunir os principais assuntos do dia do Internacional, as coisas mais importantes do Inter. Os cinco principais pontos do Inter no dia de hoje, o momento mundialmente conhecido como Top 5, os principais destaques do Inter. Solta a vinheta! Vamos lá então gurizada, primeiro dizendo para você o seguinte, te perguntando, atrasou tua prestação do carro, uma, duas, três prestações atrasadas, daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do carro. Aí tu foi lá e somou todos os boletos do carro até o final e descobriu que tu comprou um carro e está pagando dois, três carros às vezes. Não precisa passar por isso, tu não precisa pagar juros abusivos, tu vai falar com a RS Assessoria, está aqui na tela o WhatsApp. Eles vão renegociar para ti. Eu conheço gente que passou por eles que tinha um débito de 50 mil reais e quitou por 10 mil, 40 mil de economia. Hein? 40 mil de economia, 80% de economia, 36 mil de débito, a quitação foi por 4 mil. Vê isso agora, todo dia tem um caso diferente, manda o WhatsApp para a RS Assessoria, está legal? Primeiro assunto. Ah, meu Deus, eu não queria falar sobre isso, mas jurei para vocês que eu não falaria sobre isso. Mas eu não posso ignorar a notícia, né, que veio por parte do staff desse jogador. Eu quero falar sobre Charles Arangues. O empresário do jogador disse para a galera da Revista Colorada que só depende do Inter o Arangues voltar em janeiro para o Internacional. Ele que tem contrato terminando lá com o Bayerleberg-Krussin logo em seguida. O que eu vou dizer para vocês? O que eu vou dizer para vocês? O Arangues só depende do Inter, só dependeu do Inter várias vezes, se fez tudo para o Arangues voltar, se ofereceu tudo o que ele queria e ele só usou o Internacional, né? O que pode estar acontecendo agora? Ele estava indo para o Flamengo, será que deu xabu? Surgiu a notícia que o Flamengo está contratando de novo o Gerson, que era do próprio Flamengo e foi para a França, que é da mesma função que o Arangues. Será que melou esse negócio e agora, opa, vamos acionar o Inter de novo, que lá sempre tem um lugarzinho para nós? Não sei, gurizada, não sei. Claro que é bom jogador e tudo e tal, claro que nós vamos ter problema desse lado direito aí, do meio campo, mas confiar nessa história aí é muito difícil. E aí eu falo justamente desse problema que nós vamos ter. As últimas informações dão conta, eu estou falando bastante sobre isso, a tentativa do Mano, do presidente do clube, de convencer o Edenilson a ficar, mas o Edenilson já disse que quer ir embora. Então a tendência é que ele saia. Aí a tendência é que o Johnny saia vendido também. Aí a tendência é que o Maurício saia vendido também. Vocês estão entendendo? Todos os bons jogadores do lado direito, de meio campo, de saída do Internacional podem sair. Porra, vai precisar contratar, né? Vai se criar um desespero por esse camisa 8, que é o Arangues. Então nós temos um problema, temos um problema sério para ir, não sei. Cara, pode sair os três, mas pode não sair nenhum, a gente não sabe, mas nós estamos falando de tendência, de possibilidades. O Johnny e o Maurício estão jogando muito bem, e eu quero falar sobre os dois em seguida. E o Edenilson, o Edenilson. Então imagina se sai os três, que buraco que nós ficamos nesse meio campo pelo lado direito. Aí teria que contratar e contratar forte. E o Arangues seria uma contratação forte. Mas de novo, confiar no Arangues, né? E cara, a ascensão do Johnny e do Maurício é de novo uma loucura que vem sendo esse trabalho do Mano Menezes do Internacional. O Mano Menezes fez todo mundo crescer. Eu fico perguntando para você, será que o Depena seria Depena se não fosse o Mano Menezes? Será que o alemão seria alemão? Será que o Pedro Henrique seria o Pedro Henrique? Será que esses caras tudo teriam dado certo? O Johnny e o Maurício, o Johnny e o Maurício viviam numa situação de entra e sai, e não se afirma, e ninguém sabe direito onde joga. O Mano Menezes fez os dois crescerem uma barbaridade. Nos últimos tempos, são os dois principais jogadores do Inter. O Johnny e o Maurício, os dois têm jogado uma barbaridade. De novo, né? De novo. O trabalho de Mano Menezes. O trabalho de Mano Menezes. E aí eu quero falar uma outra situação com você sobre outro jogador do Internacional. que tem me comovido, que tem me deixado estupefato com a sua capacidade e aplicação tática. Eu falo do Depena. Gurizado, o Depena foi contratado pelo Internacional para ser ponta esquerda, onde foi escalado nos primeiros jogos. Aí chega o Mano Menezes e descobre que não, ele não tem intensidade para ser ponta. É melhor ele ser um segundo volante pela esquerda. E aí o Mano faz o Depena explodir no Internacional. E o Depena mostra uma amplitude tática, uma capacidade de fechar todo o setor esquerdo que nós ficamos apavorados. Aí de repente nós temos um problema com o Gabriel e nos últimos dois, três jogos o Mano resolveu colocar o Depena de primeiro volante. De primeiro volante. E o Depena está jogando uma barbaridade de novo. O Depena tem uma capacidade de aparecer num lugar que ele nunca jogou na vida e pareceu um veterano nesse lugar. Pelo seu conhecimento tático, sua aplicação. Que jogador importante, cara. Que jogador importante esse Depena. E por fim, olha, tem muita coisa que eu quero tratar com vocês, com o nosso repórter SOS Multas agora. Eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Vai perder carteira? Vai ter carteira suspensa? Vai ter que fazer reciclagem? Eu já perdi noite de sono por causa disso e tu não precisa perder. Tu vai mandar o WhatsApp agora para SOS Multas. Está aqui na tela. Esse número é fixo e é o WhatsApp. Manda o WhatsApp para eles. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão analisar, vão te dizer qual é o problema que tu está passando e qual é o caminho para tu resolver esse problema. Faz isso agora também. Repórter SOS Multas, Lucas Weber. Boa tarde, Baldasso. Após vencer o São Paulo, o Internacional folga na tarde desta quarta-feira e se reapresenta apenas quinta-feira no período da manhã. Três desfalques garantidos. Alain Patrick, Rodrigo Moledo e David receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Palmeiras na despedida do Colorado na temporada 2022. Ainda sobre ontem, vamos ouvir Keyler, que fala sobre o interesse do Vasco da Gama. Não, me surpreendeu essa divulgação aí, mas, cara, eu estou muito tranquilo agora que eu assumi a camisa 1 do Inter, que para mim sempre foi um objetivo. Eu espero o ano que vem poder ficar e poder conquistar muitas coisas. Quem também comentou sobre o seu futuro é Vitão. Vamos ouvir o zagueiro. Quer ficar no Beira Rio ano que vem? Ah, cara, não é segredo para ninguém isso aí. Me identifiquei bastante, estou muito feliz. Independente do que acontecer, se tiver que ficar, eu fico bem, estou feliz. Se tiver que sair, eu quero sair com o sentimento que deu o meu máximo aqui. Ah, cara, eu tenho um contrato até o meio do ano que vem. Eu quero cumprir da melhor maneira possível. E se for ficar, todo mundo sabe que estou feliz, não é segredo para ninguém à vontade. Mas é isso aí, continuar a fazer o trabalho bem para, se Deus quiser, se encaminhar da melhor maneira possível. Está aí, ouvimos Keyler e também Vitão falando sobre os seus futuros. O Internacional que anunciou promoção de ingressos para domingo, 4 horas da tarde, onde enfrenta o Palmeiras. Sócio de qualquer modalidade, só fazer o check-in, não precisa pagar o ingresso. O Colorado ainda precisa de um ponto para garantir o vice-campeonato matematicamente ou torcer hoje para resultados de Fluminense e Corinthians. Ambos precisariam tropeçar, o Fluminense enfrenta o Goiás, o Corinthians enfrenta o Coritiba. Com dois tropeços dessas equipes, o Inter já garante matematicamente o vice-campeonato hoje. Outra novidade hoje também pode ser a convocação de Johnny. O meio-campista colorado espera a convocação norte-americana hoje, 19 horas. Com as informações do Inter, Lucas Weber.